Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera! Hora de dar problema aqui. Tenho que fazer algumas coisas. Deixa eu ver quanto tempo que tá demorando pra eu justificar uma guerra. Não em você, né? Você é totalmente fora da casinha. Sei lá, se a gente fosse justificar, por exemplo, na Bulgária. 125 dias. Tá bom, 125 dias é bacana. Contudo, eu mandei um monte de exército ali ser feito. Tô devendo só 1.3k de equipamento agora, isso é maravilhindo. Contando que eu mandei ali, tipo, 800 milhões de rendimentos serem feitos, tá, galera? Quanta divisões. Eu preciso de mais. Eu precisava de pelo menos o dobro disso aqui, pra ser muito sincero. Pra ser muito sincero, eu precisava de pelo menos o dobro disso aqui, ó. Oh, fuck. O que é que eu fiz isso? Bom, precisava de pelo menos 100 divisões. Vou até colocar aqui, porque a gente vai precisar. 100 divisões, por favor. Let's go. Deixa eu definir onde eu quero colocar esses caras. Eu não vou definir lugar nenhum, não. Que bem. E aí? Ah, bom. Uh, eu não vou... Oh, no. Eu tô cercada. Eu não vou ter acesso militar de lugar nenhum ali pra sair. Bem que você também tá dando acesso militar, né? Hum. Que tal a gente melhorar a relação com você? Hum? Melhor a relação com os nossos amigos do Japão aqui? Vocês não sabem, mas o amigo é... O Japão é nosso... O Japão... O... O Japão... Eu espero que ele seja nosso amigo. Entendeu? Oh, God. Japão. Ô, Japão. Sabe aquela sensação do tipo, vai dar ruim? Juntar em qualquer União Soviética. Que guerra que você tá lutando? What the fuck, ó. Ah, não. Você queria juntar a minha guerra anterior. Tá bom. Ok. Gotcha. Ah, ok. A Arábia Saudita ali tá precisando de Manpower. Vamos tentar arrumar esse Manpower aqui. Ô, você. Você não quer me dar Garrison. Bem que eu acho que ninguém mais tá querendo me dar Garrison. Porque a gente não precisa de Garrison. A gente precisa de equipamento na mão dos caras, certo? Exato. É. Então é a vida. Vamos fazer essas 100 divisões aqui. Deixar elas treinadas e fazer mais algumas divisões ali mais fortes um pouquinho, né, galera? Lembrando que aqui eu tô construindo divisões bem maiores, né? São divisões de 20 Witch nesses carinhas aqui. Eu só não tenho a mínima ideia de como que eu vou tirar elas daqui, tá? O certo seria eu treinar divisões aqui e modificar o template delas para o template ali da própria China. China. Mas, tudo bem. Quem que dá pra... What? Vocês? Ah, tem umas divisõezinhas aqui que já podem nascer. O problema é que elas só podem nascer ali. E ali eu estou... Pô. Como que você me deu acesso militar, né? É, você ainda não cancelou meu acesso militar. Hum. Não, então tá de boa, galera. Mais ou menos, né? Porque o Japão tá me jurando zoeira aqui, ó. Definitivamente o Japão tá me jurando zoeira. Ele tá com más intenções ali, galera. Tô sentindo o Japão com muitas más intenções. E não é o ideal. Tá, deixa eu fazer o seguinte. É o seguinte, tá? Essas divisões aqui, elas vão... Eu deploy aqui, que tem um pouquinho mais de supply. E vocês vão entrar em qualquer outra divisão. Pode ser você. Passar esses caras. Você venha... Na verdade, você vai. Venha pra cá. Perfeito. E você venha... De cá. Perfeito, quem? Ah, então... Aquelas divisões lá, eu quero que elas deem deployment. E venham correndo pra cá. Pronto. Ok. É isso. Dá deploy lá e vem. Certo? Pronto. Algumas já deram deploy. Vamos ver se elas já estão vindo. Estão vindo. Eu tenho passada ali pelo Japão. Então tá de boa. Certo? Certo. Legal. O Japão ainda não me ama, né? O que pode ser um problema. Mas por enquanto tá de boa. Ah... E o principal é treinar essas divisões aqui. Sem divisões aqui. Falta equipamento de infantaria ali pra um caramba. Três caras de equipamento de infantaria. Tamo devendo bastante. Assim, bastante mesmo. Não sei se vai dar tempo de fazer o que a gente tem que fazer ali. E já era pra França. Tá? Agora o tio Hitler vai começar a se preparar pra possível guerra. Então, enquanto isso. Enquanto a guerra não acontece. Vai melhorar as condições dos trabalhadores aqui. Queda de Paris. Morte não sei quem. Zoeira tá acontecendo. E por enquanto é isso. Vamos lá. Vamos deixar as coisas acontecendo aqui, galera. Vamos lá. Quem tá justificando em mim? Hum... Raik LeMons tá justificando contra a minha pessoa. Oh, no. Não faça isso, Raik. What the fuck you doing? Raik... Raik... What? Isso aqui é do Japão? What? Why? How? Tá. Vamos lá, galera. É o seguinte. Vamos lá. Deproi. Deproi. Faça o deproi aqui. E vamos organizar essas divisões aqui rapidinho. Ok, galera. A operação começou. Mas eu vou precisar de muito mais divisões aqui ainda. Então, let's go. Vamos construir mais essas divisões aqui. Infelizmente, pra isso aqui eu preciso de... Não. Tá errado. Não é você. É você. Preciso de 10k de equipamento de infantaria. Vai demorar um pouquinho, né? E fora o seguinte. Eu tenho um novo... Os novos tipos de equipamento de infantaria aqui. Que seria maravilhoso ter. Inclusive, deixa eu até colocar todas as novas fábricas pra produzir ele. Mas eu não vou fazer o switch ainda. Porque senão nós vamos perder toda a nossa eficiência aqui. Na construção de equipamento de infantaria. Então, por enquanto melhor não. Certo? Certo. Vamos esperar aqui e vamos ver o que acontece, galera. O Japão declarou guerra contra as Filipinas. Isso é bom. Assim ele tira o foco aqui da gente e vai enfrentar os aliados. Boa sorte, Japão. É nóis. Cacta de computação avançada. Legal, né? Terminou aqui. A gente pode pegar isso aqui. Mais 4% da velocidade de tecnologia vai valer a pena. Usando aqui um pouquinho de... De coisa. De aço. De aço. Vamos pegar. Se bem que eu não precisava daquele aço ali necessariamente. É. De fato, eu não precisava. Porque aquele aço lá, ele tá sendo usado somente nos submarinos. Nos negócios aqui embaixo. É whatever. A gente pega. A gente pega aquele aço ali. Uma fábrica mesmo. Mas iris ou iris. Vamos reparar aquilo ali. Inclusive, esse negócio aqui de reparo, a gente vai com treinamento militar. Pra treinar nossos exércitos mais rápido agora. Let's go. Atilharia nível 3. Continuar descendo. Vamos pro próximo nível de atilharia aqui. Que vai valer a pena. Let's go. Raquel Irmão declarou guerra contra a União Soviética. Isso é interessante pra nós, tá? Interessante pra nós. Hello there! Yuri! Yuri, meu querido! Quanto tempo! Muito obrigado pelo seu subsaço, meu querido. Tamo junto, tá? Valeu demais! Valeu demais! Tá. Onda mecanizada já foi. E agora nós podemos pegar ofensiva contínua. Infelizmente, eu não tenho pontos pra... Cara, peraí. Moça Vética, é o seguinte. Se eu enviar isso aqui pra você, você aceita? Você deveria aceitar, pô. Tá zoando. Se eu não aceitar, eu vou enviar pro Hike. Quem não quer? Oh God! Tá bom. A gente não envia pra ninguém e é nóis. Vamos lá, galera. Hora de editar a nossa unidade com suporte, tá? Eu quero artilharia. Eu quero companhia de manutenção. Eu quero engenheiros. Nós não temos equipamento pra estudo, mas... Realmente preciso dessas coisas. Tô devendo artilharia. Tô devendo um trilhão de equipamento de suporte. E eles... Olha eles! Espero que eu tenha colocado os caras certos, né? E principalmente, tô devendo aqui dessa parte. Deixa eu colocar a maior parte do nosso equipamento ali no suporte. Não aqui. Bom, isso vai ser importante pra gente. Elas todas estão com o restante dos equipamentos? É que estão. Não era exatamente isso que eu queria, mas tudo bem. Ok. Eu preferiria que os nossos soldados... Que estão em campo, tivessem o equipamento necessário. Isso que eu arrubei não manuseando isso aqui corretamente. Vamos lá. Vamos continuar, galera. Vou colocar a artilharia nível 3 aqui pra ser produzida. Ok? Outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui, galera, é o seguinte. Olha só. Território ocupado. Tá super tranquilo. Tá vendo? 0% aqui. Complacência lá em cima. Coisa linda. Viu que a gente tá usando bastante aqui já das fábricas disponíveis daqueles caras. A Arábia Saudita continua caindo ali. Tá vendo, galera? Então, aqui na Arábia Saudita, talvez eu possa descer pra fiscalização civil também, tá? Talvez a gente possa descer pra fiscalização civil. Waka, por que é interessante descer pra fiscalização civil? Simplesmente porque a complacência vai subir mais rápido, tá? E quanto mais rápido a complacência subir, melhor será a nossa chance de conseguir ocupar aquele lugar da maneira mais efetiva. Ou seja, pegar o Manpower daquele lugar, utilizar as fábricas, coisas desse tipo, tá? E lembrando que aqui até que tem bastante fábrica. Bom, não é zilhões, mas são algumas. Let's go. Ok, galera. Vamos lá, tá? Vamos pra famosa Ordem 66. Ok. O que aconteceu, galera? Por que eu precisava da China? Bom, primeiramente que eu precisava de todo o Manpower possível dela, tá? Eu realmente, sem esse Manpower chinês, a gente não ia conseguir chegar onde eu queria. Então, a China aqui, ela ainda tem 3 milhões de Manpower. Não foi a China comunista, né? Senão ela teria uns 20. Mas foi a China-China que já tem bastante. Então, ok. Foi o primeiro ponto. Segundo. Eu precisava produzir um monte de exército, tá vendo? Então, eu produzi um monte de exército pequeno aqui, galera, tá? Não é exército de guerra esses caras. É muito importante vocês entenderem isso. Não é um exército de guerra. É um monte de exército pequeno. Por que eu precisava desses caras? Porque eu estou defendendo, certo? O território da União Soviética. Afinal de contas, o Reich tá vindo desse lado, certo? Eu não quero que a União Soviética caia, né? Quero. Mas, enfim. E por conta disso, galera, né? Eu acabei justificando uma guerra aqui no Afeganistão. E nós vamos declarar a guerra no Afeganistão. Por algum motivo, né? De alguma forma, a União Soviética vai entrar na guerra. Enfim, né? É a vida. Fazer o quê? Não posso fazer tudo, ok? Ah, e quando ela entrar na guerra, esses soldados que estão ali dentro, já vão capturar todos aqueles pontos ali, né? Interessante entender isso. Até é importante entender isso. Deixa eu, inclusive, aumentar isso aqui. Ah, e vamos fazer isso aqui. Vai ser importante. E vamos declarar a nossa guerra. Vai dar certo? Não sei, tá? Não sei. Se que der errado, pode ser que der errado. Mas vamos lá. Declarar a guerra no Afeganistão. O Afeganistão vai ter que se segurar. Ele que se vire. Era pra eu estar defendendo o Afeganistão ali também. Eu não sei exatamente por que ele não... Mas, enfim... Deixa eu fazer isso aqui e vir aqui pra capital dele. Bem, rapidinho. Perfeito. Deixa aquele cara ali vá. Ah, outra coisa que eu fiz aqui, galera, foi colocar um monte de equipamento de suporte nesses caras aqui. Infelizmente, meu equipamento de logística não ficou pronto. Tá quase pronto, né? Dia 17, mas, enfim... Já tá ótimo. É o que a gente tem pra hoje. Ok. Declarei. Cadê? What? Tá bom. União Soviética entrou na guerra. Cadê meus soldados? What? What the fuck you? What the fuck you? Why? Ok, galera. Alguma coisa deu errado naquela hora. Não sei exatamente o que. Vamos tentar entender aqui agora. Primeira coisa. Nós vamos cancelar o acesso militar com esse cara. Acho que talvez isso seja uma das coisas. Ok. Todo mundo se mexendo pra vir embora, né? Todo mundo se mexendo pra vir embora. E agora nós vamos declarar guerra nesse cara. Certo? Não, deu errado ainda. What the fuck you? Pô, galera. Aparentemente não dá mais pra fazer o que eu gostaria de fazer aqui. Então, vamos na unha, né? Na unha vai ser bem mais complicado. Vai. Mas é o que a gente tem pra hoje. Então, let's go. Deixa eu pegar esses caras aqui. Vou cancelar todas as ordens dele. Tá? Vou pegar ele por aqui. Vai ser um pouquinho melhor. Você vem e faz essa linha aqui, né? E ataque mais ou menos nessa direção. Pronto. Pronto. Só vai. Só vai. Pronto. Ok. Deixa a galera aí. Vou gastar mais equipamento do que tudo aqui. It is what it is. Let's go. O que que vai dar? Ah, o Heike Alemão tá me chamando pra se juntar a facção com ele. Talvez eu devesse me juntar a facção dele. Não, não devo. Se eu me juntar a facção dele, eu vou ser arrastado pra guerra do Reino Unido, certo? Certo? Deixa eu até olhar isso. Quais são as guerras que estão rolando? Não, tem uma guerra contra a União Soviética, outra guerra contra a Luxemburgo. Então, acho, na verdade, que eu posso me juntar ao Heike, sim. Precisar de territórios dele, eu vou precisar depois. Hum. Eu vou aceitar porque, quem sabe, ele me manda equipamento. Irei aceitar porque, quem sabe, ele me envia equipamento, galera. Chamar pra luta? Não, não vou te chamar pra luta não, Heike. Tamo de boa. Deixa eu chamar a República Popular da China aqui. Isso aqui é uma boa chamar. Ô, República Popular da China, vem comigo, depois eu te explico. A galera tá tentando chegar aqui, a gente tá avançando, tá indo, né? Devagarzinho aqui. As coisas vão acontecendo. Unidade pra caramba tem. Pra capturar o Afeganistão de uma vez por todas, provavelmente vai dar bom. Vem pra cá direto, vai. Vem se eu cheguei ali mais rápido. Capitular o Afeganistão significa, basicamente, ter um pouquinho de equipamento. Ter um pouquinho de equipamento significa, basicamente, sobreviver. É maravilhinho que esses caras me mandassem poesitas. Ô, Heike Lemão. Dá um... Ô... Ô, what? Alguém. Ô, no. Bugária. Pronto. Tá, Garrison. Obrigado. 26k é nóis. Ah... Como é que tá isso aqui? Pensando a subir, por enquanto tá de boa. Perfeito, ok. Só vamos, galera. Só vamos. Querendo ou não, pegamos os caras desprotegidos, né? Isso já é ótimo. Ele tá querendo cortar ali. Pronto, você tá indo pra cá, né? E... Vai dar tempo de capturar ele antes dele pegar todos os bagulhacos ali. Pegar isso aqui. Equipamento. Infelizmente, tomei uns hits ali. Fui chutado do lugar que eu queria. Logística nível 1. Vamos com... Vamos com isso aqui, nível 2. Nível 3, aliás. Ali vai ser lindo. Ah... União Soviética. Oh, God. A União Soviética chegou. Oh, God. Chegou muito cedo. How? Como você chegou tão cedo assim, União Soviética? Oh, no. Tá. Coisa já começou a ficar ruim. Você. Para aqui. Para. E... Para. De tentar avançar. Dá uma segurada primeiro. Bem mais importante segurar. Bem mais importante segurar ali do que qualquer outra coisa. Caras aqui. Meio que tão de muito aqui, né? Vem pra cá. Vem pra cá. Vou colocar um outro comandante aqui pra você. Coloca ali. Deixa eu... Colocar uma cor que não tenha. Tá ótimo. Perfeito. Ah... E agora... Deixa eu arrumar isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Organizei minhas linhas, né? Se vai funcionar já são outros 500. As que tão organizadas estão. Isso aqui tá no mais ofensivo possível. Eu não quero no mais ofensivo possível. Eu quero que... Normalmente... Tá devendo mais de milhão. O Afeganistão poderia me ajudar a recapitular logo. Mas ele ainda tem um ponto ali de interesse, né? Um ponto... Ah... Bom... Pra dar uma segurada. Vocês depois que fizerem isso aqui, por favor, venham pra cá, pra cá e pra cá. Isso é importante. Você... Vem pra cá e pra cá. Você... Venha pra cá. Vamos fazer isso pra tentar dar uma segurada ali e tentar ir em frente. Os caras aqui pararam. Avanço. Aqui o avanço está complicado. Conseguiu reunir ali. Beleza. Ah... Você dá uma segurada. Peguei a capital dele? Não. Rádio. Ok. Rádio é bom. Galera, agora complicou a vida de vez, hein? Agora complicou a vida de vez. Pra sobreviver aqui. Vai dar certo? É a mínima ideia. A gente tá tentando. Galera, a União Soviética teve que tirar um monte de regimento aqui da frente, tá? Pra trazer pra cá. Pra dar uma segurada. Essas unidades aqui, de alguma forma, estão segurando aqueles soviéticos ali. E essas unidades aqui, também, de alguma forma, estão segurando essa parte aqui. Literalmente não sei como. Mas o fato é que estão. Então a gente tá feliz com isso. Vamos continuar aqui. Ah, por favor, não faça isso. Não, 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 não. Não quero que você faça isso. É bem mais importante. Se alguém trave a movimentação desse cara aqui, por favor. Não quero que ele se movimente da maneira que ele tá se movimentando. Vamos dar umas travadas aqui nele. Pra que dê tempo desse cara aqui, por exemplo, chegar lá. Será que vai dar tempo? Onze dias? Onze dias? Onze dias tá de boa, hein? Tá saindo de Cabu por quê? Aí de Cabu não é a melhor opção. Mas tá bom. Ah, e aí vamos ver o que que vai dar. Ver se consiga chegar ali primeiro. Alguém defenda... Oh, crap. Esse cara aqui já tá vindo pra cá. Você vem pra cá, por favor. Dias? Sete dias. Você chega ali em quantos dias? Três dias. Oh, no! Tentar avançar dessa forma. Imaginei que a gente ia sofrer um ataque ali. Você tá vindo pra cá, né? Perfeito. Vamos ver se isso aqui seja o suficiente pra atrasar esse cara. Pra que você chegue lá, certo? Hello there, Nicholas. Obrigado pelo follow, meu querido. Três dias. Não. Não, não, não. Oh, fuck. Agora foi. Esse cara ali, pra que esse cara não chegue. Pronto, ok? Ele dá uma seguradinha enquanto o outro tá indo, certo? E um dia ele chega. O Reganistão capturou. Ah, maravilhindo. Ah, maravilhindo. Ok. Ah, o que acontece? Deixa eu reorganizar essas linhas aqui, galera. Um segundo. Organizar essa linha aqui, galera. Essa linha aqui a gente precisa organizar ela. Que ela só tá num pedacinho aqui, ó. Fazer ela até aqui, mais ou menos. E deixar ela invadir lá pra cima. Pronto. Agora sim, né? Agora sim. Voltar ela pra verdinha. E deixar as coisas acontecerem. Esses caras aqui não conseguem avançar. A gente tá tentando segurar o avanço da União Soviética. Que não tá a coisa mais fácil do universo. Pra segurar esse avanço aqui. Os caras tão pondo muita pressão. Inclusive, a gente vai começar a perder aqui agora. Hum. Tá importante. Ainda bem que eu olhei. Ainda bem que eu olhei. Deixa eu ver se dá pra nos salvarmos aqui de alguma forma. Eu poderia tentar pegar esse exército da República da China. Vamos ver se eu consigo fazer isso, galera. Um segundo. Ok, galera. Mesmo se eu pegar o exército da República da China, eu não consigo trazer pra cá. Então, talvez eu tenha que usar de alguma outra forma aqui. Se não me engano, vocês... Vou pegar metade de vocês. E vocês, por favor, façam uma linha de frente aqui. Metade desse exército. Por favor, corre gritando pra cá. Porque a coisa tá feia. A gente vai começar a perder aquele front ali. Perder aquele front ali é meio que suicídio, tá? Se a União Soviética começa a empurrar, daí já era, galera. Simplesmente já era. Inclusive, deixa eu ver uma coisa. Quanto equipamento eu tenho aqui? Tá faltando 12k, né? Eu tenho alguma coisa de equipamento aqui, mas não muita. Garrison não dá pra fazer milagres agora. Simplesmente não dá. Deixa eu ver os territórios ocupados. A coisa tá horrível. Ficou muito feia mesmo. A gente consegue solicitar garrison de alguém aqui. Então, você... Aparentemente, ninguém quer me dar apoio. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Tá bom. Whatever. Vamos lá. E aqui, de alguma forma, também o Hike não tá conseguindo avançar, né? Mesmo que a União Soviética com o exército dela tão espalhado assim. A gente vai começar a perder aqui. E isso aqui vai ser muito ruim. Porque uma vez que a União Soviética empurra, já era. Ninguém mais segura. Olha só. Olha só, galera. Uma vez que a União Soviética empurra, já era. Essa unidade aqui, por exemplo, já tá sofrendo. Pode recuar, porque a coisa tá feia. Então, você vai tomar um... Coisa aqui. Não é o ideal. Uh... Feio, feio, feio. E aqui a gente também não tá conseguindo avançar, né? E aqui também a gente não tá conseguindo avançar. É, galera. Talvez não dê, hein? Vamos ver. Vou dar uma segurada aqui, galera. Porque o negócio tá feio, tá? O negócio tá bem feio. Nosso exército é volumoso. Tem muito número, mas não tem tanta qualidade, né? As coisas começam a ficar complicadas aqui. Uh... Eu precisava que o Hike avançasse um pouco mais rápido. Mas acaba que isso não está efetivamente acontecendo. Uh... E infelizmente eu não consigo... Bom, talvez eu consiga. Deixa eu ver. Ei, você. Me dá... Primeiro, me dá Gerson aí que vai precisar. Obrigado. Segundo, me dá... Me dá essas forças aqui. Me dá tudo. Vou colocar você aqui. Aí vem pra cá. Aliás, não vem, não. Não vem, não. Vocês aqui... Façam uma linha ofensiva. Talvez aqui? Ou talvez aqui? Aqui mesmo. Vamos ver se eles vão se movimentar dali. Bom, imaginei que eles poderiam vir aqui por baixo. Então, beleza. Então, vai. Ah... Tem... Algumas unidades sobradas. Cara, esses exércitos aqui sumiram, hein? Uau! Esses exércitos aqui sumiram. Vai ter que vir pra cá, na verdade. Uau, uau, uau. Agora deu ruim, galera. O famoso deu ruim aqui. Oh, meu Deus! Oh, não! Alguém me salva! Aqui, galera. Tava faltando aço aqui. Eu comecei a importar do Japão. Tentando proteger aquilo ali. De lado aqui, essas unidades estão indo embora, né? Eu tenho várias unidades aqui de Witch muito pequeno, né? Então, quando acaba o equipamento que tá na mão deles, eles basicamente morrem. Então, o que a gente tá fazendo aqui... Inclusive, deixa eu ver... Não sei... Tá correto, né? Certo? Vamos ver aqui. Olha o guarda. Pera aí. Ele tá com treinamento militar. Não deveria estar. Deveria estar exatamente com... Reparo. Cadê? Cadê? Reparo de edificações. Repara, Mike. Tá pouco. Repara essas tranqueiras, hein? O Hike resolveu proteger esse lugar, porque na cabeça dele faz sentido. Tá tentando dar uma segurada no reino... O que é isso? O que? Por que eles não foram pra lá? Nem sentindo. Vou listar por mais forças aqui de vocês. Dá o restante, hein? Muito obrigado por esses caras aqui. Eles venham pra cá, sei lá. Coisa assim. Só vai. Desses caras. Estão vindo devagarzinho e sempre ali. Atravessando o mar. Paneia de manutenção nível 3. Isso é maravilhinho. Talvez me dê um desafogo ali. Deixa eu evoluir um pouquinho mais minha logística também. Mas também me dê um desafogo, porque o nosso principal problema agora é equipamento, né? Como eu disse, estamos devendo 1 ou 2 reais de equipamento aí, galera. 1 ou 2 reais, tá? Só ao invés de atacar aqui, por que você não vem pra cá? E, assim, por que você tá atacando também, né? É outra coisa que eu gostaria de saber. Por que raio de motivo você tá atacando? Interessante saber. Avançou ali e tal. É, tá bom. Chegou lá. O cara ali a gente não consegue vencer. Então, é melhor segurar esse ataque, senão nossos exércitos vão acabar morrendo. E a ideia não é morrer o exército. Cara, esses caras aqui também vão perder, né? E o outro ali vai sumir. Oh, não! Se eles tomarem aqui, eu já tenho que tomar... Oh, God! Ofensiva contínua. Ofensiva contínua. Beleza. Aqui não há mais nada pra se pegar. Não há salvação. Não há perspectiva. Vamos pegar os engenheiros aqui, é isso. E deixa eu organizar isso aqui de novo, galera. Um segundo. Pronto. Linha organizada com sucesso. Ah, galera. Pelo menos aqui a gente segurou agora, né? Mais ou menos, né? Que aqui a gente ainda tá levando porrada. Olha só. Essas unidades aqui tão levando muita porrada. Mesmo sendo forte ali e tal. Tendo segura. Tendo duzentos de defesa. Olha só o ataque desses caras contra a minha defesa. Ai, galera. A coisa tá feia. A coisa tá bem feia aqui. Esse cara... Deixa eu pegar metade desse cara. Se eu venho pra cá. dar uma segurada ali, porque senão vai dar ruim. O famoso vai dar ruim. Tá dando ruim. É melhor segurar lá. Segura que é melhor. Aqui, por enquanto, tá tranquilo. Eles não me dão tempo de recuperar minhas divisões. Essa é a grande questão. Essa é a enorme questão. A divisão chegou ali. Quem sabe ela consiga segurar por mais um tempo. Você vai lá também. Dá uma segurada lá. Por enquanto, tá dando certo, certo? Tá, vocês ao invés de segurar ali... Ó, se bem que aqui agora tá tudo verdinho também. Aqui agora, em teoria, tá tudo verdinho. Depois da nossa organização. Hum. Um dos caras aqui só compondo. Alguns divisões ali morrendo. As divisões menores que nós tínhamos, meio que todas foram massacradas já. Tem muito o que fazer. Os caras aqui desistiram de atacar nessa direção. O que significa que esses caras nessa posição fizeram um bom trabalho, certo? Deixa eu pegar esses caras aqui então. Menos você. E vamos montar uma linha de frente aqui. E daí, uma linha de ataque aqui. Pronto. Só vai. Artilharia. Último nível de artilharia. Boa. Mais coisas pra gente pegar? Nossa, isso aqui é nível 4. Como ele tá meio longe. Talvez não vale a pena. Um pouco mais de produção, talvez. Mais produção vale a pena, galera. Um pouco mais de produção aqui de equipamento. E é isso. Certo? Deixa eu parar esses caras. Só pra eles se posicionarem de novo. Não vem ninguém pra cá. Não, não vem. Tá. Deixa eu fazer isso aqui de novo, galera. Um segundo. Pra cá. Pra você. E você vem pra cá. Pronto. Agora sim. Agora sim. Agora eles vão se posicionar do lado correto. Aqui eles já não estão avançando mais mesmo. Então tá tranquilo. Inclusive deixa eu desenhar uma linha de ataque. Uma linha ofensiva também. Nessa direção aqui. Legal. Pronto. Ok. Ok, galera. Eu tive que trazer esses exércitos. Finês. Desse lado aqui. Pra esse lado. Provavelmente esses caras vão começar a forçar ataques aqui de novo. Aqui eu fico um pouco mais tranquilo. Porque além de montanhas. Tem uma travessia de rio aqui enorme. Tá vendo, galera? Então eu não acho que a União Soviética consiga perfurar isso aqui tão rapidamente. Espero, pelo menos. Talvez consiga. Talvez consiga. Talvez eu esteja enganado. Espero que eu não esteja enganado. Vamos ver. Tá bom? Mas o fato é. Eu tive que trazer essas unidades pra cá. Porque aqui nesse front a gente tá perdendo a guerra. E perdendo feio. Tá vendo? Inclusive tem buracos aqui. Que eu nem estou defendendo mais. Então a gente precisa consolidar esses regimentos aqui. Senão a gente vai perder todo o espaço ali. Galera, eu vou encerrar esse episódio. O próximo episódio a gente vai continuar com a nossa guerra contra a União Soviética. Não sei se vai dar bom. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.